E fala galera do Youtube Lipão na Ara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, hoje rapaze, estou aqui novamente no GTA 5 Online e pessoal, que caminhão que é esse véi? É um caminhão ou uma caminhonete, ou melhor, é uma caminhonete ou é um caminhão gente? Olha o tamanho dessa Sandy King né, entre aspas, o Guardian. Mano, eu já fiz corrida com o Guardian aqui no canal, mas não me lembro quando, faz muito tempo mesmo. E ó, a parte, mano, a melhor parte da corrida é essa ó, que eu vejo quem da gangue deixou o like ó, eu deixei o like, mas esse maluco do meu lado aqui não deixou o like. Então manos ó, quem não deixou o like ainda, deixa muitos likes, beleza? A gente vai começar com o carro da FBI manos, vamos começar aqui com o carro da FBI e hoje é mais uma daquelas corridas da semana. Uma série que eu faço aí de um criador bem famoso, que toda semana ele atualiza as corridas. Toda semana, gente, ele atualiza... Os Jobs! Olha só no título, gente, Percure de la Semana. Eu acho que ele é francês, sei lá como que é o nome dele. Meu Deus do céu, meu parça. Quem irá me proteger aqui? Não, rapaziada. Vamos ter filhinha, por favor? Filhinha é bom e todo mundo gosta. Calma, galera, vamos voltar, senão eu não vou pegar impulso, galera. Eu não vou pegar impulso, pessoal. Volta. Aê, boa. Ó. Não é que não deu certo, não, gente? Vixe! Mas você deve estar se perguntando, limpão, o que vai acontecer hoje, menino limpão? Qual que vai ser a... Corrida de... Olha, mano, não dá. O pessoal não tá deixando eu passar. Então, galera, eu não sei o que vai acontecer hoje muito bem. Eu não sei ao certo o que vai rolar. Olha, eu ia passar, mas o maluco me bate. Boa, passei. Ufa, passei. Você vai cair o pilantra. Ai, ai, mó sujão ele, mano, mó sujão. Pô, carro da FBI, mano. Esse carro aqui é muito top. Muito top. Carro da FBI, meus amigos. Hum, vamos pegar um impulso. Vai! Nossa, pensei que não ia dar não, hein, velho? Ih, galera, agora sujou, hein? Agora sujou muito. Vai, sobe. Sobe carro da FBI, eu confio, hein, mano? Hashtag eu acredito. Vocês acreditam em mim, gente? Vai, sobe carro da FBI. Eu não posso furar o pneu, velho. Se eu furar o pneu... Já é, Elvis. Ó, ó, ó. Eu acredito, mano. Não precisa resetar, não, tio. Aqui a gente faz milagre, gente. Nossa, olha que obstáculo diferenciado, manos. E aí, vocês já viram esse equilíbrio, gente? Um triângulo aqui embaixo, ó. Tem um triângulo. Olha que massa. Vixe! Hoje, gente, carro da FBI e um parkour um pouco um tanto quanto maluco. Aê, passei de novo. E, gang, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu quero ver vocês. Além de deixar muitos likes... Xiii! Eu quero ver, ó, todo mundo se inscrevendo no canal. Beleza? Porque ninguém pode perder os vídeos novos do canal, gente. Todo dia sai quatro vídeos novos e vocês aí não podem perder. E eu tô fazendo essas corridas mais diferenciadas também, ultimamente. Pra ver qual é. É... O criador, ele dedica essa corrida pra mim. Cada semana ele atualiza o parkour. Ó, parkour da semana. Mano, eu não sei qual obstáculo que vai ter hoje. Por enquanto tá top, mano. Tô conseguindo passar numa boa. Na tranquilidade. Na tranquilidade. Mal sabia. Que ali em cima eu tinha que frear. Show. Essa aqui não é... Qual modo que é essa? Não é batinão, véi. Não é kuma, aliás. Ou é kuma? É kuma, sim, véi. Tô viajando na maionese. Já pensou o obstáculo cair, mano? Fazia última equipe antigamente. Ó. Que a gente... Nesse bloco vermelho a gente caía. Negócio louco, mano. O pessoal tá ali no começo ainda. Pode passar, mano. Eu deixo. Aê, boa. Deixa o meninão passar, né? Porque a gente aqui... A gente não é desumilde. A gente não é pilantra? Igual o pessoal da gangue, sacou? Eu tô sabendo, mano. Que tem o pessoal uma pilantra. Tô sabendo. Olha, mano. Que escorregador top, hein? Uou. Que... Não, não, não. Vai bugar. Vai bugar. Vai bugar. Ah, mano. Eu sabia que ia bugar, velho. O escorregador mal louco. A gente vai com a roda da frente, mano. Não me lembro de ter visto isso aí não, hein? E lá vamos nós. Mais uma vez, gangue. Ó. Agora vai dar boa, hein? Ótimo. Agora deu boa demais, gente. Escorregadorzinho. Nossa, mano. Esse carro aqui é um absurdo, velho. O Guardian. Olha o tamanho dele, velho. Tem um... Eu vou falar um chaminé. Ele só vai acertar a velocidade pra subir na plataforma. Tem o escape dele, gente. Fica ali em cima. Olha que louco. Parece literalmente um... Parece literalmente um caminhão, velho. Esse aqui é um caminhão, velho. Cheguei nessa conclusão. É um caminhão. É uma carreta, meus amigos. Aí, beleza. Passei. Yes. É tenso? Porque olha isso, mano. Eu faço o saltozinho aqui, ó. Só que eu tô com medo de passar do obstáculo. Então eu não posso ir muito lento. E também não muito rápido, sacou? Olha, eu tô indo muito lento, tio. Não posso ir lento, mas também não rápido. Acertar esse... Esse tempo, gente. É bem complicado. Olha, eu tô indo muito lento. Vamos ver como que é por dentro desse carro, gente. Pô, foi igual um caminhão, velho. Boa, agora passei de buenas. De buenas. Quero ver o que vai rolar, hein, gente. Nossa, tem obstáculo até lá no fundo, hein. Olha que louco, mano. Tem obstáculo até lá pro fundo. Lá pro... Pro canto, gente. Onde que ficam os canyons do GTA. Ih, mano. Bati nele sem querer, velho. Foi mal, maninho. Mas eu não pude evitar. Foi mal, velho. Aê, yes. Agora voltamos aqui pro carro da FBI. Nossa, mas que viagem é essa, mano? Não, mentira. É aqui que eu tenho que ir, velho. Mentira que é isso daqui que eu tenho que escalar, mano. Que corrida maluca, velho. Não tô entendendo é nada, gente. Não. Não cai. Não, 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 não. O louco vai se vingar de mim, mano. Sabe que eu empurrei ele antes. Olha que corrida maluca, velho. A gente entrou, sei lá dentro de uma caixa gigante de uma estrutura mó louca. Não, beleza. Não, beleza. Véi. Agora sujou, hein, mano. Ou será que não sujou? Não, não sujou não, mano. Aqui é profissa demais. Mano, tava caído já. Já tinha perdido as minhas esperanças. E consegui passar mesmo assim. Nossa, velho. Agora aqui vai ser tenso demais. Eu ajudei o meninão ainda. Será que ele vai me ajudar, pessoal? Será que o meninão vai me ajudar? Beleza, mano. Usou uma luz no fim do túnel, hein. Nossa, eu entrei nessa estrutura gigantesca, gente. Olha só onde que eu entrei, ó. Meu amigo, a luz no fim do túnel, gente. Literalmente. Uma luz no fim do túnel. Show. Peguei o checkpoint. Eu tô com a leve impressão, mano. Que a gente vai pegar a moto opressor. Tô vendo ali no mapa, ó. O meninão já com a moto opressor. Vamos ver se vai ser a moto opressor. Vai ser a moto opressor mesmo, hein. Motinho. Opressor, gente. Olha, velho. Olha, moto opressor. Essa daqui... Tava com saudades, hein, gente. Ó, pega o turbo. Encaixa aqui na plataforma só pra pegar um pouco mais de turbo, ó. Pra tentar alcançar... O primeiro colocado, gente. Nossa, lá em cima parece que vai ser uma queda livre lá em cima, hein. Olha aquela rampa lá em cima, gente. Tipo, do nada ela tá... Tá cortada, velho, no final. Nossa, se for um parkour com o Guardian, velho. A gente tá ferrado, galera. A gente tá frito demais. Esse carro aqui é muito ruim, velho. Beleza. O pontinho subiu bem na hora que eu ia passar. Olha o canyon. Aqui a gente tá na região dos canyons. Ô, louco! Ô, louco! Mano, aí me tom que sabe. Que isso, gente? Que salto que foi esse, mano? Agora é assim que a corrida tá começando pra valer, hein. Ó, 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 ó. Que isso, mano? Eu fui de ladinho e passei. Vixe! Muito profissa, velho. Tá maluco. Tá doido. Beleza, me transformei. Peguei outra moto. Sei lá aonde que eu tô. Só sei que eu me tem naquele túnel antes. Já fui de lado, mano. Vixe! Caraca, mano. Olha. Nossa, velho. Agora eu acho que é a parte final. Falta só apenas três checkpoints pra gente terminar. Eu não sei se é aqui em cima que eu tenho que andar, gente. Eu acho que é aqui em cima. Olha, é aqui em cima mesmo que eu tenho que andar. Pulo. Pulou. Pulou. Mega rampa final, hein, mano. A mega rampa pra vitória essa daqui, hein, gente. E foi um skill test meio sem perna em cabeça. E o final agora é até emocionante, galera. Tá ligado aquelas corridas que a gente faz meio sem perna em cabeça? Aí chega no final e a gente vê uma mega rampa dessa daqui, ó. Very crazy. Que isso? Mano, tem um desenho de um barco ali, galera. Um, dois, três e... Uou. Meu Deus, um navio, gente. Quê? Um navio. Ali embaixo tá o checkpoint. E já tá linha de chegada também. Nossa, reseta. Reseta logo, pelo amor de Deus. Ih, travou. Agora travou o que sabe, hein. Agora travou o que sabe, hein, meus amigos. Mas aqui é profissar. Tamo junto, manos. E, galera, deu pra chegar na primeira posição ainda. Oh, Ney, me tem muito, muito, muito agora no finalzinho. Principalmente naquela parte do caminhão. Que a gente fez meio um loop. E a gente encaixou naquele túnel. Muito top, velho. E olha só, galera, nessa parte aqui ainda. Essa daqui é a primeira parte. Mal eles sabem que a corrida é muito longa, pessoal. A corrida vai lá. Vai lá pra longe, ó. Lá, lá longe. Termina lá na região dos canyons. Deixa eu ver onde tá o pessoal no mapa. É, tão aqui ainda. E a gente terminou aqui, ó. Olha isso, mano. Eles estão aqui. E a gente terminou a corrida aqui. Meu amigo, deixa eu ver quem que é o terceiro colocado. É o Felipe. Vamos ver onde que o terceiro colocado tá, galera. Nossa, mas... Na boa, gente. A corrida não tava tão emocionante. Tava bem confusa no começo. E no final ficou emocionante, manos. Ah, essa parte aqui foi... Bem assim, confusa. Não complicado, confuso. Não entendi muito bem o que eu tinha que fazer nessa parte aqui. Mas deu pra passar de buenas. Então, galera, foi essa daqui. A corrida de hoje. Finalzinho muito emocionante. Aquela mega rampa épica. Eu acho que aquela mega rampa me deu sorte, gente. Pra ganhar. Vish. Então, quem gostou, já explode o lagão pra fortalecer. Eu quero ver aí se alguém faz mais mega rampa pra mim. Naquele nível ali de moto. Que é da livre e tal. Ia ser muito louco uma mega rampa. Tipo, várias megas rampas pra gente encaixar assim. Pra baixo. Ia ser louco. Então, quem gostou, explode o like. Se inscreva no meu canal também. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E não percam aí, manos. Os meus próximos vídeos, beleza? E é isso. Um abração do Lipão. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.